Mec é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da simulação do FIFA World Cup 2014, aqui no FIFA 2014. Estou aqui com o Dani. Olá, olá, outra vez. Olá, olá, outra vez, diz ele, não é? Ele é o maior. No último episódio, perdemos contra os Estados Unidos da América e neste episódio vamos jogar contra a Alemanha, sem o João Motinho e temos também de esperar não só uma vitória nossa, como os Estados Unidos perderem com a África do Sul. Vamos ver então, o plantel está pronto e vamos lá então jogar o encontro decisivo. Fizemos aqui umas especificações. A gente mostra aí agora. Pode ser assim já. Já o João Pereira está igual, já. Está igualzinho, está. É uma carinha de gás. Casal Ventoso. Bem, ali na defesa pusemos o Ricardo Costa a jogar de início, o Pepe a fazer o lugar do Miguel Veloso e o Miguel Veloso a fazer o lugar do João Motinho e o Vieirinha vai jogar novamente de início. porque chegámos a um consenso e pronto, acho que é melhor. Vamos lá então. Também mudámos algumas coisas no... É racismo basicamente. Tirámos o preto e pesámos o branco. E também na agressividade e essas coisas, coisas táticas também. O futebol agora vai ficar muito mais rápido. Ui, é assim também. Eu não sei fazer isso. É X, pá. E arrematei com tu até a página. Exato. Quieta. Quieta. Quando a seta está a apontar. Faz uma coisa, inclina de primeiro e fica de frente para a baliza. Ah, dá-me a cagar. Vamos lá. Vamos lá para o jogo decisivo e vou. As alhas do caralho. Queres o quê? Eu. São os grupos. Vamos lá. Depois não. Vamos controlar o autocarro cá para trás. Autocarro, pá. E aí, mesmo há bom futebol português, estava lá. Ah, fuck. Tenho cuidado de não subir com os centrais. Aí está. Bora. É abrir. Oh, Dani, só fazes merda, mano. Bate-te duas vezes, mano. Só fazes merda, Dani. Como é que é possível eu fazer dois passos e bater num pano de leiteal e pernas... Ah, pá, sério. Bora, jogo direto já. Logo daqui. Ah, fosga. Imbas. É logo. Olha. Ah, foi muita força. Fosga. Está ali o meu coração do Borateng. Certeza que é o Borateng? E aí, a gente mudou a tática mesmo de propósito para fazer este tipo de jogo direto também. Não mudámos a tática, personalizámos as táticas. A maneira como vamos distribuir o jogo e etc. Ok. A tática é a mesma. É um 4x3. Fuck. Oh, Dani, olha o que é que tu fazes. Ficas à espera da bola. Não, não, não. Fico à espera da bola. Nunca fica à espera da bola, Dani. Cala a boca e vai a bola. Cala a boca e vai lá a bola? Mas precisas de falar com o que? Vai só, é um chip burulho. Pense. Ah, fuck o que? Ah, foi o que já começa. Churl. Churl. Churl you're not gonna score. Bado um cheese. Um cheese, um cheese, um cheese. Vai, come, come. Vai, Ronalds. Ronalds. Vai, Ronalds. Vai, pressão, pressão, pressão. Vai, vai, que está apanhando. Não, já não apanho. Ah, não apanho. Ah, não apanho. Ah, agora cansei o atoa. Ah, olha, mas é canto. What the fuck? Olha, sou eu marcar. É gol. Olha aqui, olha este gol. Vai ser gol, vai ser gol. Vai ser gol. 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 Marquei o gol de cabeça. Ah, estou aqui, caralho. Chupa-me, Arkel. Olha, está a ir ao cu. É, fogo. É, fogo. Que paneleiros, meu. Mano, eu tenho só marcado gols de canto neste Mundial. É, mas eu vou a cabeça ali na fonte. Oh, tumbas. Estou-me a cagar, é golo. Olha bem, olha bem para este cruzamento espetacular, mano. É o Vieirinha, acho que é. Não, é este cruzamento espetacular. Depois o gol foi sem gostar, é fácil, não é? Os cantos estavam o Ricardo Costa a bater os cantos. Foi o Ricardo Costa a bater os cantos? Não, estava os Ricardo Costa a bater os cantos. Olha, pessoal, estava os Ricardo Costa a bater os cantos. Eu os tirei e depois foi para os Vieirinha, cara. Os Vieirinha. Não está aqui nenhum prédio. Ah, não, está na área. Esquece. Ah, pois é. É o único a representar. Não, mas eu falo o português. Eu me lembro porque... Ah, ok. Não sabia que havia português falsificado. Oh, Dani, já começaste com a porcaria dos passos. Destraí isto, caralho. E como é que te destraí, mano? Eu estava a pensar se havia português falsificado. A sério? Tu ficaste a pensar nisso, mano. Já. Já. Já é alemão, mano. Já. Já, já. Vias o Rex, o complício? Olha este passo. Via ver, por acaso, vê. Olha, convidado para o Necavola aí, né? Eu disse este passo. Para que é que achas que é? Para o jogador desmarcado, né? Está bem. Mas depois de fazer o Necavola lá. É, eu ia passar para a área que estava tudo marcado, se calhar. Não, não, não. Acompanha o cabrão. Oh, filha da puta. O Pepe é muito lento também, campo. A senhora é essa. Bom corte. É. Não dá porco. O que foi, jogas? Merkel, de um raio. Se o João Pereira fosse na vida real, era já um morro. Não, não, já estava partido. Os dentes já não tinham. Bora, 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 caraças. Anda, corre, caralho. É já, caralho. Está bem, caraças. Tem calma. Olha, olha, olha. Ei, olha, Ronaldo. Fogo não vale mesmo nada. Nem te sabes ficar, cara. Teu passo de merda, queres o quê? Se fosse aí a tua namorada russa, já tinhas de chegar. Irina. Ela é russa? É, é russa. Por acaso, não sabia qual era a nacionalidade dela. Irina é chaiada. Choriço. Shake. Choriço. Fica. Filho do mar. Pai, já nos calávamos, já jogávamos um bocadinho melhor, não? Não, mesmo assim não estamos a jogar muito mal. Concentrecha, concentrecha. Olha aí, a bola está quase fora do jogo. Já estás. Estava com o tempo e o tempo, não passaste a bola. É assim que seja a última vez que gritas a ser comido. Olha aí, olha aí. Tem boa tempo em linha. Nunca mais veste, porra. Tu é que devias ter continuado em linha. É, e o Tanto está aí. Não. O outro ano estava a comer o cu, tinha que sair da linha. É, estás sempre a ser comido. Não bastou o Ronaldo no gol, ser comido pelo cu? Olha a porcaria, olha a porcaria. Tem que amar o quê? Olha este passo espetacular. Vai já daqui. É, remata já daí. Remata já daqui. F***. Está a ver, o jogo direto está a resultar. Isto na grama só vai ficar aqui. Ah, cabrão de merda. Poxa, a pata não se não pode cortar a bola. É, por que ser vermelho. Olá. Mal jogado. Mal jogado, olha aqui. Ah, cabrão apanhou a bola. Está nossa, está nossa. Os passos são assim certos, ah. Tanto tempo a passar a bola, porra. Esporra. Esporra. Através vem para mim, emporra. Esporra. Esporra. Ninguém desmarca, amém, o fogo. É, é, é gol. Vai fazer cruzamento. Ia, mas ia tentar o cruzamento, ia. Avisa uns segundos, ah. Sou Reago? Não, não existe o que. Sou Reago? Oi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não suba as costas atrás, vem calma! Ah cabrão! Boa, boa, boa! Cabrão pá! LAMBE! Chupem-lhe a ovo! Agora vamos sofrer! Caralho! Por acaso é nome de mostarda e mesmo assim não consegue marcar golo, caralho! Nome de mostarda! Hummels! O final que marcámos devemos ter ficado com o autocarro cá atrás, já não saímos daqui! É impossível! Anti-jogo, caralho! Qual é impossível? É impossível! Impoffible! Ah, sou eu que tenho a bola! É pá, que estúpido! F***? Estou completamente estreito! Completamente estreito! Humm! Caralho, f***-se! É completamente impossível! É completamente impossível! Pai! Tá, ok! Humm... Nothing is possible! Impoffible! 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 Vá lá, bora! Bora Portugal! Não marcamos contra os Estados Unidos, não marcamos contra a Alemanha! Há coisas que eu não percebo também! Ah, f***! Não, tu é que és boi da lente, mano! É, enganou-me bem, cabrão! Humm! Humm! Ih, até é nisso que estás a ver! Ahá, e as onde? Ahá! Tira a mão, é! Tira a mão da minha bola! É para ali! Tive-se que matar com mais força para ir mesmo para ali! Puxa lá essa pequena lá para a frente! Ah é? Então vá! Mas é para hoje! Oh, pronto! Depois fazes passos de merda! Estás a fora de jogo? Estás a fora de jogo! Estás a fora de jogo! Não, mas era a equipa, caraças! Eu aumentei! Ah, aqui! Ah, já estava! Pronto, ok! Já pus como estava, caralho! Dois vezes o pepe, viste? E a falta! É, estamos a ser roubados outra vez! Até em todos os jogos somos um bocadinho roubados! Fica aqui! Isso, vai mandar assim que perde já a bola! Ai, já saí, já saí, já saí, caralho! Pronto, já vai fazer merda! Eu não disse que ia fazer merda, Dani! Fiz o passo, caralho! Se não tenho culpa da bola abate sempre! Fica sempre! Se não ficares com as fintinhas, né? Sem fintinhas, caralho, até fazias meio passo! Oh, filho da puta! Filho da puta! Já sabia, para fintar toda a gente, toda a pessoa podia ser ózido! Como é que a gente fomos partir desta maneira? Não sou isto! Rapaz, faz merda este passo este caso! Foi qual merda? Foi o passo mais acertado que os teus! Mais acertado? Olha aqui, olha! Falta tanto tempo, porra! Ah, cruzamento, já! Qual cruzamento? A bola imbateu! Estava a ver, Dani! Estava a ver o que tu fazes! Não subas com os centrais! Eu subo! Agora é com tudo! Olha! Assim, tu! Chupa-me a ovo! Não partes-me outra vez, cabrão! Bruno Alves quis-te ali mesmo! Ei, anda pá! Ei! Ó, Dani! És uma merda já! Tu passas quando eu estou marcado! Não é quando eu estou desmarcado! Caraca! Desmarcascado? Ah! Não subas assim! Ah! Ah! Boa, boa! Não vale um cu! Ah! Olha! Ela vai pitar! Ah! Não é possível passar agora! Não estou desmarcado! É possível ser fuço agora, mano! Não pausa-se um bocadinho! É o que eu digo! Vocês não passam a bola quando estou marcado! Claro! Resolves os problemas! Viste ali? Ficou de noite e depois voltou a ficar! Quanto é que está aos Estados Unidos? Ah! Está a ganhar um zero! A gente ia perdendo mesmo! Queres tirar o Miguel Beluso? Para quê? Já perdemos! Ah! Caralho! Que se foda! O tratacante e tudo! Cuidado é que as faltas não vem! Porque se não é mais uma explosão! Uma explosão? Ai! Acho bem! Ah! Marca um gol daí! Não consegues! Não consegues! Ah! Nesse tipo de livros não consegues! Não vais conseguir! Não vais conseguir! És um monte de merda! Não vais conseguir! Queres ver? Queres ver? Aí está ele! Que merda de remate! Agora nem foi com força! Nem se pôs... Cristiano! Ronaldo! Nem nada! É livre de Ronaldo! Dali ele deve estar com uma convicção de marcar! Caralho! 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 Come-me! Come-o! É! Não sei o que é que eu acho que tu fez! Porque eu estava a olhar para a posição! O que é que foi isto? O que é que eu acho que tu fez? Ah ok! Desculpa lá! Ah pá! Fónix anda lá então! Pera! Onde é que está? Eu quero ver! Eu quero ver! Esporra! 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 O que é que eu fez? É que eu não estava a olhar! Eu estava a olhar para o meu jogador! Uh! Ah! Apesar de chegar a cueca! Não sei que tem sido uma vírgula! Ah lol! Um jogo! O jogo das nossas vidas! E andas aí a gozar! Ah! Jogo direto! Ronaldo! Corre Dani! Eu nem me deixei de estar com o boneco! Se queres! Não estás a passar a bola! Não é um boneco! É um jogador! Ah cabrão! Cabrão! Vou-lhe matar! Eu vou matar! Se eu tiver o Bruno Alves eu vou matá-lo! Ai! Levares um carrinho do Bruno Alves! Ah! Agora é o Pepe! Ah! Estão-me a incentivar-me! Estão-me a incentivar-me a matar alguém! Do Bruno Alves passam-me para o Pepe! Mano! Sean Steiger! Ah! O Vieirinho! Ok! Já estava a falar de marcar o canto! Filho da... Ah cabrão de merda pá! Se estivesse atento, vamos presta atenção ao jogo! Corto O que é coisa? Joga, joga, joga Não tinha reparado. A minha encatina e reparada. Vamos perder sem... A gente vamos ser eliminados sem ganhar a porcaria de um jogo. Ao menos marcámos golos. Não fomos assim tão mal. Oh caralho. Sexo, 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 sexo. Olha aquele ali sentadinho. Ali o cameraman. Tem de ter ali uma coisinha. O que? O que? Foi substituição. Calma, calma. Só a tua playstation é que tem bugs. A minha não. A minha é de qualidade. Rápida a mim. É daqui já. É grande a paz. Foda-se. Com limões. Com limões. Hum caralho. LOL. Dani o puto piadas secas. Ah filho da vaca. Ah. Ainda caga mano. Olha a repetição. Vê. Vê. Olha para isto. A gente faz sempre o mais difícil. Pumbas. Vem sempre a mim os cortes de cabeça mano. Os crotes. Vai vai ser falta. Quando ele me tira a bola é que é falta. É já comigo a velocidade. Tira a mão. É Bruno Alves. É Bruno Alves. É. Oh cabrão. Ah não tem a bola. Então toma. Vai toda abaixo. Sai antes que apertas uma perna. Já que vais passar para as meias finais. Nós não. Ah viste. Adivinha ali na barreira. Aê. 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 Olha aqui no lado esquerdo. Fuck. Fuck. Passa o guarda-redes. Passa o Patricio. A filha da mãe. Aê. Calma calma. Estou a ir. Estou a ir. Se a gente marcar a gola até é brincar mano. Cruza jato primário. Volta mesmo a merda mano. A esporra. A esporra. A esporra. Meita. Para o pessoal do norte. É meita. Esporra. Meita. O goste. Vou vir ao jogo. Olha para isto. Completamente pesado. É oficial. É a trofeia boa. É jogar duas pessoas na mesma equipa. É. É claro. Marcou a maioria dos golos deste World Cup. Pois. Se não fosse eu a dar os passos não buscavas a dar os passos desse cara. Já que assim o teu único gol também foi um passo meu para isso. Pois. Mas foi de canto. Então e depois. Dos teus também. A gente só marcou golos de canto. Está a ver como tu és. Todos os golos. Quatro golos. Foram todos de canto. Uau. Que carinho. Olha mas foi 100% eficaz. Nunca falhámos um canto. Já reparaste. Vai 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 vai. Fogo. Fogo Dani. Fogo. Não faça o espaço que me deve ser. Sai. Sai da minha casa. Hummm. Ah. Caramba. Chuta-me essa bosta. Vai vai vai. Não joges lá para a frente. Já para a frente. Olha olha. Espera aí. Foda-se. Tem-se um gajo ali na ala. Vais jogar lá para a frente onde está tudo marcado. Alas. As tuas alas são brutais. Alas. Não, 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 é quando eu quiser, é quando eu quiser, é já aqui, tumbas, está a ver? Não, então, não foi um corte bem feito? Não foi um corte bem fazido? Explica lá. Não! Oh, não! Não! Oh, Dani! O gajo é que o preto é que foram... É, a culpa é sempre do preto. Eu fui ver a barra... A culpa é sempre do preto, é a tal cena que... Ah pá, isto é Dani o racista, pá. A bola bateu onde? No espaço... No espaço oculto do José É assim! Se é para perder, é para perder a rir Não, não Passa Ah é? Eu é que queria fazer isso Mais um remato à estatística Comecei a ler menos Sem ser a inculidade David Carvalho Até porque o remato é Para ser papai Mas também já papai muito, tipo este Para este guarda-redes que revela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Por mim, não passo 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 Agora vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar Vamos marcar, vamos marcar Jogamos uma merda! Olha aqui, olha aqui Tira a mão, eh Oh, tira a mão da minha bola Olha aí, olha a merda Estragaste-me a merda da jogada Oh, Dani, olha Chupa a minha gaita Chupa o meu pênis Fuck Fuck you, baby Fuck you, baby, one more time Oh, Patricio, o que é que estás a fazer? O que estás a fazer? Oh, Patricio, estás a fazer? A fazer? Tu me amamos mais um gol Oh, Patricio Oh, Patricio, o que estás a fazer? É, nem arrematar sabe Ai não? Então vais ver Ai não, então toma lá Nem à valida vai, eu não fui à valida E agora reparei que vamos 4 a 1 Por causa das dificuldades Mano, já íamos perder, querias o quê? Será que passámos? Para as ligas inferiores Apostas, quem ganhou o mundial? Eu Quem ganhou o mundial? Isto agora vai simular Quem ganha o mundial? Sim, isto agora vai dizer que a gente fomos eliminados A gente não passava na mesma por isso Quem que achas? Eu aposto... Eu aposto... Eu aposto... Eu aposto na Holanda Eu digo Holanda E agora eles perderam aqui Por acaso perderam? Eu nem sei se passaram, eles perderam hoje As equipas seguintes só mostrar uma, está certo As seguintes equipas, Portugal, ok Só espero que esta merda mostre São boas que ele só mostra o singular Carregue no X, pá O jogo bloqueou Não E é assim que acabamos o episódio Bloqueou Não, foi mesmo a Play que bloqueou, olha Tenho de ser, eu vim a jogar para aqui para bloquear o console Deixa-me só ver uma coisa Para ver se isto continua a gravar aqui Está o ecrã a bloquear Então olha, ficamos assim com este aviso Estão a ver? Se quiserem mais coisas deste género Se quiserem mais coisas deste género Se quiserem mais coisas deste género comigo e com o Dani Digam nos comentários Outro tipo de torneio qualquer, sei lá Agora desta vez com equipas, tipo, sem ser seleções, não sei Me cagar E espero que tenham gostado deste episódio, pessoal Dani, despeto das pessoas Adeus, breakou, lixou, cagou Não percam o próximo episódio Adeus, meu adeus E a fingir quem ganhou o Mundial foi Portugal Já que isto não vai simular A única palavra que está a aparecer A única seleção que está a aparecer não é que nem em Portugal Ganhamos, ganhamos Fais a edição e apagas ali o aviso Depois na edição eu devo pôr ali umas coisinhas Então vá pessoal, espero que tenham gostado desta mini-série De três episódios E agora grava o pipipi da console Ya, e depois ficamos com o pipipi da console, pessoal Portem-se bem Adeus E até à próxima E vão mesmo gravar o pipipi Oiçam, oiçam, oiçam Quando fizer o pipipi acaba o vídeo, ó Pi! Até à próxima, pessoal E aí